Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu quero te ensinar com vocês Para fazer o processo Para estar compartilhando pasta no drive Aqui do seu Moto G41 Vamos lá Primeiramente você acessa o seu drive Certo? Acessando o seu drive Você vem direto para a área de pasta E procura a pasta com a qual você quer estar compartilhando Eu vou estar compartilhando essa pasta chamada Test Certo? Então, como eu faço? Eu clico nesses três pontinhos aqui em cima Após acessar a pasta E venho na opção de compartilhar Chegando na opção de compartilhar Eu vou digitar, certo? O e-mail Que é esse e-mail aqui E vou clicar nessa setinha Clicando nessa setinha Vai carregar aí E assim que carregar Já vai estar sendo compartilhada Como eu sei que está sendo compartilhada Porque aparece esse símbolozinho aqui Sinalizando que a pasta está sendo compartilhada Eu posso clicar até mesmo aqui em gerenciar acesso Que é uma opção que é liberada após você compartilhar Que aparece aí para você estar editando Se você quer mexer na configuração Por exemplo, ele é um editor Ele pode organizar, adicionar e editar arquivos Mas eu posso botar ele apenas como comentador Ele como comentador, certo? Ou até mesmo leitor Ele não vai ter acesso, certo? Ele não vai ter acesso a área de configuração de nada Certo? A organização, adicionar ou editar arquivos Ele só vai ser um comentador Um leitor, ele só vai poder acessar para estar lendo Não vai poder mexer em nada, certo? Então eu posso configurar Além de eu poder também estar removendo Tá bom? Então é isso, pessoal É basicamente isso Eu vou deixar esse vídeo Porque não esquece de deixar aquele like Até a próxima Valeu e fui!